Essa M4-1S aqui que vocês estão olhando acabou de gerar um prejuízo de mais de 100 mil reais pra um colecionador de skins de CSGO. Fica comigo no vídeo até o final que você vai conseguir descobrir como que esse erro fez o cara perder mais de 100 mil. Enquanto passa a intro, não esquece de deixar um likezão aí pra ativar o algoritmo do vídeo. Vamos que vamos! Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Bom galera, vamos lá. O que aconteceu envolvendo aqui essa skin, tá? A M4-1S Guardian com 4 Titans holográficos. Uma skin que eu acho muito bonita. É muito rara, só existem 9 M4-1S Guardian no mundo com esse craft aí envolvendo 4 Titans. Uma ou duas delas estão bonidas. Eu não gosto muito da M4-1S Guardian em si. Eu já tive uma Guardian que tinha 3 Titans e, assim, ela fica bonita por causa dos Titans, obviamente, né? Mas essa daqui é a mais. Ela tem os 4 completinha, uma skin que deveria vender por aproximadamente 110 mil reais. Se não fosse a cagada... Nossa, que cagada. Porque na hora que o vendedor anunciou a skin, ele colocou por 12.999 iuans. Quando, na verdade, o valor de venda dessa Alpa deveria ser 129.999. Ele comeu um 9 ali e esqueceu. Acabou vendendo a skin por 11.484 reais. Quando o preço de listagem deveria ter sido 114.800 reais. Que perda, meus amigos. 100 mil reais indo embora. Esse daqui é o vendedor, tá? É o chinês que vendeu a skin. Vamos ver o que ele tem aqui no inventário dele. Não tem muitos itens. Mahal aqui, Factory News, Side Track. Mas, tirando isso, não tem muitas coisas de valor muito alto. Provavelmente, a M4-1S... Na verdade, com certeza, a M4-1S era a skin mais cara dele. E assim, eu confirmei, tá? Dois dias atrás, a skin realmente trocou de perfil o novo dono, chamado aqui Darkness. Praticamente, só tem ela de cara no inventário dele. Também tem uma Dragon Lore Effect Tornil, uma M9 Ruby. Vamos aqui notar. Mas assim, nada de muito absurdo. É um cara que tinha ali os 13 mil iuans no buff. E pegou, mano. Pegou, pescou aí a M4-1S. 100 mil reais abaixo do preço. Vou checar aqui pra saber se eu consigo descobrir. Também é chinês. Também é chinês? É, rapaz. Que doideira. Isso aqui vai dar processo. E eu digo isso porque essa skin aqui, valendo 100 mil reais, uma skin muito única, provavelmente não vai simplesmente ficar aqui de boa no inventário do cara. O dono antigo vai tentar recuperá-la, muito provavelmente, usando a justiça chinesa. Eu já fiz um vídeo no passado sobre um erro idêntico que tinha acontecido. No caso, era uma K-Headline com adesivos de 2014 holográficos. Bem parecida aqui com o preço dessa M4-1S, mas era uma K. E o que aconteceu? Ela também foi vendida. Nesse vídeo eu expliquei certinho o que aconteceu. Bem abaixo do preço, por um erro do vendedor que afirmou estar bêbado na hora. No fim das contas, quando ele entrou na justiça chinesa, a justiça teve que juntar todo mundo lá na corte. Resolveu realmente fazer uma auditoria. E no fim das contas, eles entraram em um consenso que o vendedor da skin deveria receber de volta a skin, pagando aí uma taxa pro comprador. Eu não sei o que vai acontecer envolvendo aqui. Essa M4-1S, eu sei que ela é muito massa, ela é muito bonita, né? E o valor dela foi muito, muito abaixo. Comprador deve estar se achando aí muito sortudo, mas ele pode provavelmente esperar uma notificação extrajudicial. Que é um papelzinho que chega ali pelo correio dizendo que ele deve algo a alguém. E que ele deve comparecer aí à justiça em tal data, se for marcado uma auditoria. Enfim, que doideira, cara. Que doideira. Ai, ai. Vai gerar bastante polêmica. E se rolar aí mais informações no futuro, eu trago aqui pra vocês. No geral, o que vocês acharam desse erro aí? E, pô, é um erro humano, o cara esqueceu um 9, mas ele poderia ter na hora ali de terminar a venda cancelado tudo, tá ligado? Não ter enviado a skin e, pô, ele não percebeu o erro. Geralmente a galera percebe e cancela, mesmo que no último segundo ainda dá tempo. Nesse caso, não deu F. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Falou!